Música Bem, estamos de volta com você hoje e nós vamos falar sobre o valor da intercessão. A importância que ela tem na tua vida para que as pessoas, circunstâncias, situações que parecem tão complicadas e difíceis, Deus tem solução, Deus tem resposta, Deus age. Vou começar com um pensamento, ele não é meu, eu peguei esse pensamento de um artigo que eu estava lendo sobre intercessão. E antes de nós abrirmos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 17, eu gostaria de só dizer esse pensamento para você. Diz assim, muitas coisas acontecem ou deixam de acontecer por causa da oração. Muitas coisas acontecem porque nós oramos. Muita coisa boa, muito milagre, muita libertação, muita transformação, muitas coisas que seria impossível acontecerem no natural, acontecem. Quando nós nos dispomos a buscar Deus e a orar. Mas em contrapartida, muitas coisas também deixam de acontecer. Simplesmente porque nós estamos indiferentes, apáticos, frios, sabe? Não realmente pagando o preço da oração intercessória, porque ela não é uma oração fácil. Interceder requer você guerrear. E muitas coisas deixam de acontecer, porque nós simplesmente não pagamos o preço da oração. É muito forte isso. Então hoje, eu creio que Deus está levantando você como uma pessoa que vai orar mais, interceder mais. E nós vamos agora entender o que significa a palavra intercessor. O que é ser uma pessoa que intercede? O que é intercessão? Intercessão é pedir, é rogar, é suplicar por uma outra pessoa. Você vai para Deus a favor daquela pessoa. Intercessão, então, ela é algo que você faz a favor de outro. Eu coloco aqui uma outra definição. É intervir. A intercessão é você orar a favor de alguém, ficar na brecha por alguém. Você ora a Deus, mas você está pedindo que Deus venha intervir na vida daquela pessoa. Você está orando por outro. Você está orando pela salvação daquela pessoa. Ou libertação, ou cura, ou transformação de uma circunstância, de uma situação. E você apresenta a Deus. Claro que circunstâncias e situações envolvem pessoas. Então as pessoas envolvidas, elas são o foco da tua oração. Intercessória. Intercedendo. Fazendo com que Deus venha mover a favor. Então você está pedindo a intervenção de Deus. Eu quero dizer algo para você. Nos meus, quando eu comecei a interceder realmente orando, já desde muitos anos, né? Quando Deus colocou no meu coração circunstâncias tão difíceis que eu não conseguiria, de maneira alguma, ter resultado, a não ser que fosse pela oração. Eu lembro de uma certa ocasião, eu estava, meu esposo estava muito longe de nós viajando. Na realidade, ele não estava viajando. Nós estávamos morando em um país e nós estávamos mudando de volta para o Brasil. E ficou muitas coisas pendentes, como carro, casa. E ele teve que ficar ali. E ficou passando mais do tempo do que nós queríamos que fosse. E as coisas não estavam ocorrendo como nós queríamos. A casa não foi tão fácil, desvencilhar, entregar. E também a questão do carro, vender, para poder pagar contas e voltar. E demorou muito e ele estava ali aperreado e estava preocupado. E nós aqui no Brasil esperando por ele. E foi uma situação difícil para nós. Eu tinha três, tenho, né? Naquela época eram pequenininhos, meus filhos. Estavam na casa dos meus pais. E eu lembro uma noite preocupada. E o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração. Ele simplesmente disse para mim, se você orasse mais e se a sua oração fosse mais urgente, se você me buscasse exclusivamente sobre esse problema, me buscasse mesmo e orasse, você veria o meu agir muito mais rapidamente. Foi dessa maneira que Deus falou comigo. Ele falou numa sentença muito clara, muito longa, mas muito... É clara mesmo, evidente, bem aquilo que eu precisava ouvir. Porque eu orava um pouco, depois parava, e depois eu chorava mais do que orava, ficava preocupada mais do que orava, porque a gente faz isso. A gente fica preocupada, a gente chora, a gente vai para um lado, vai para o outro, reclama, murmura. Mas a solução está na oração. E aí o Espírito Santo me falou isso. Eu lembro que eu era bem mais nobre do que eu sou hoje. Meus filhos eram todos pequenininhos. E Deus falou. Eu lembro que eu estava na sala, na casa dos meus pais ali, esperando o meu esposo longe, a situação complicada. E Deus falou. Se você orasse mais. E se você fosse realmente, sabe, orasse com força e me buscando, perseverando, ah, você veria como eu agiria rapidamente a teu favor. Foi isso que ele falou. O que eu fiz? Eu me dispus a orar. Eu lembro que eu deixei minhas crianças lá no quarto, dormindo. Depois de uma certa hora, todo mundo já para a cama, eu me mandava para a sala. E lá eu andava de um lado para o outro, a luz apagada, buscando a face de Deus. clamando por aquela circunstância, clamando pela vida do meu esposo, clamando para que as portas se abrissem, clamando a Deus que ele agiria com o braço forte, que a palavra que ele me deu, eu orei sobre ela, que ele falou, se você orasse, você viria o meu agir rapidamente. E eu comecei então a interceder, e a orar, e a buscar, e a aclamar. E não foi um dia nem dois, fiquei um tempo ali, todas as noites eu ia para aquele lugar, e andava para aquela sala, louvando a Deus, porque é muito importante também na tua intercessão você adorar. Você adora e você ora, você clama e você louva. E eu lembro ali, eu vou te dizer algo, numa questão de um mês, um mês e meio, máximo, meu esposo estava de volta conosco em família, tudo resolvido, tudo, sabe, ele voltou, a resposta veio. E eu fiquei, meu pai, como Deus é fiel. Recebi um dia uma ligação, ele falou assim, eu estou chegando, já desvencidei, já vendi o carro, já entreguei isso, isso já deu um jeito aqui, e Deus então nos deu solução. Nesta questão. Porque Deus age quando você e eu oramos. A oração intercessória, ela é uma oração de guerra. E não é fácil guerrear. Porque quando você entra numa guerra, você sente aquele peso. E a oração intercessória é um peso. Você está carregando o peso por alguém. A causa de alguém, a luta de alguém, a dor de alguém, o impossível de alguém, se torna teu. E você começa a sentir então a dor, a impossibilidade, a dificuldade, a dificuldade, e também você sente na tua estrutura, tanto psicológica, emocional, espiritual, física, você sente o ataque daquele que está segurando, prendendo, amarrando aquela pessoa e aquela circunstância. Que neste caso, você sabe quem é. É o teu inimigo, o inimigo de Deus, o diabo, Satanás. Ele amarra pessoas. Ele está ali, quem sabe, trazendo essa discórdia, essa dificuldade, este problema, esta dor, infligindo, causando confusão, causando, sabe, tantos problemas. A pessoa que você está orando, pode ser que ela está em drogas. E as drogas, ela não é uma coisa fácil de alguém desvencilhar. É um hábito, é um vício. E quem sabe, essa pessoa, ela está num estilo de vida que ela não está enxergando quão mal é aquele estilo de vida pra ela. Ela está cega, ela não vê. Mas você vê, você percebe, Deus te mostra. E aí você vai então lutar em oração para a libertação daquela pessoa, daquela circunstância, daquela família, de um casamento, de um filho, de um marido, de uma esposa. E o que acontece? O inimigo que está amarrando, está fazendo aquela situação ficar daquele jeito, ele não quer soltar, ele não quer deixar aquela pessoa. Ele quer amarrar, prender, sabe? Porque a Bíblia diz, para isto Jesus veio. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do maligno. E você está orando então, para que isso aconteça. A oração é de libertação, de cura, de transformação. São várias as facetas, várias as causas. Pode ser uma enfermidade, que você está orando pela cura, restauração, ou aquela pessoa está num vício, ou aquela pessoa precisa de Deus na vida dela, salvação. Então é um peso. Por quê? Porque você está lutando para aquela pessoa ser salva, e o inimigo não quer soltar, ele quer segurar. Só que a oração intercessória, buscando Deus, vai fazendo com que o inimigo vai ter que soltar. Então ele vai te opor. Por isso a oração intercessória, ela é intensa. As pessoas sempre que falam de oração, dizem que ela é uma guerra, porque você está guerreando. O inimigo se manifesta ali. Ele vai querer que você tenha sono, que você se canse, que você não tenha fé, que você desista, ele vai te opor, ele vai fazer aquele peso, ele vai querer te intimidar. É assim que eu senti muitas vezes, quando eu tenho orado por libertação de pessoas. Eu sinto ele querendo me intimidar daquele peso, aquele sentimento ruim, sabe aquela coisa que eu estou lutando. Mas persevere. O inimigo vem mesmo, para procurar te intimidar. Você está orando por alguém, aí você sente dor, cansaço, fadiga, e você sente aquela coisa te opondo. É até um bom indicativo, é um bom sinal. É um sinal que a tua oração está fazendo efeito no mundo espiritual. No mundo aonde você não vê as amarras naquela pessoa, mas elas são reais, elas existem. E o inimigo sabe, ele não quer desamarrar, libertar. Mas a tua oração é eficaz. A tua oração é poderosa. Então hoje você vai perseverar, você vai continuar. Eu quero entrar aqui num pensamento também sobre a oração intercessória. Eu lembro que quando eu comecei mais intensamente a orar desta maneira, eu lembro que um dia eu estava orando, inclusive era aqui no ministério abrindo a Bíblia, por pedidos. Nós antigamente tínhamos uma sala de oração desse ministério. Eu lembro que as pessoas que trabalhavam com nós ali, estávamos orando, intercedendo, buscando Deus, não por nós, mas por mães que ligavam para cá, para o programa. Mães com filhos das drogas, mães com filhos da prostituição, mães com filhos longe de Deus, com casamentos ali desestruturados, esposas ligando porque o marido saiu de casa, esposos ligando pela esposa, situações financeiras caóticas, situação de lares desfeitos, situação de saúde, de problemas emocionais, todo tipo de problema. E nós começamos então a interceder, orar, buscar a Deus por aquelas pessoas. E sabe o que Deus falou comigo um dia? Na oração, orando, buscando, Deus falou, os céus estão abertos. Na realidade, Ele falou só duas palavras, céus abertos. E eu comecei a entender, quando Deus falou aquela palavra, de que os céus estavam abertos sobre aquele clamor. Naquela sala simples, nós somos pessoas simples, orando a um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais, acima do que pedimos ou pensamos. E aí, Deus falou ao meu coração, os céus estão abertos. Isso quer dizer, peça porque eu vou agir. Eu estou movendo, eu estou ouvindo, a oração chegou a mim. E é isso que você deseja, é isso que é importante na vida do intercessor. É quando Ele clamar, os céus vão estar abertos sobre a vida dEle. E hoje, Deus fala conosco, a importância de nós orarmos. Mas não é de qualquer maneira. Existem alguns ingredientes, algumas atitudes, que vão nos ajudar, e vão promover, que esse céu venha a se abrir. E aqui nessa passagem, que eu vou começar a ler agora, de Atos capítulo 12, veja só o que acontece aqui. Aqui é a história de Pedro, ele estava guardado no cárcere, versículo 5 de Atos 12. Mas havia oração incessante, oração constante, a Deus pela vida de Pedro. Eu não sei como é que aqueles irmãozinhos estavam fazendo ali. Eles estavam revezando, com certeza. Um orava pela tarde, outro pela manhã, outro pela noite. Mas a Bíblia diz que, enquanto Pedro estava naquele cárcere, havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, dos irmãos da igreja, a favor dele. Olha a intercessão que tremenda. Eles estavam orando a favor de Pedro. Deus está lá, o povo chega para Deus, intercede a favor de alguém. Este alguém era Pedro. Agora, não era fácil a situação de Pedro. Você quer ver como é que Pedro estava? Ele estava lá no meio de um monte de gente ali, sabe? Podia se perder no meio de um, de outro. Daqui a pouco ele sai ali, vai no pátio, né? Quem sabe pegar um solzinho. Daqui a pouco ele vai se misturar com o outro, dá um jeito. Não. Ele estava, de uma maneira, um pouco mais complicada. Quando Herodes estava para apresentá-lo, aquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Então, ele estava muito bem guardado. Ele estava preso de uma maneira muito tenebrosa. Ele não estava só numa cela lá sozinho, que ele podia, sei lá, dar um jeito dele de querer, né? Perdão. Claro que ele não iria fazer isso. Ele era um homem de Deus. Mas ele estava entre dois soldados. Essa era a segurança. Guardando ele, pessoas que estavam ali, querendo que ele não saísse de lá mesmo. Mas Pedro dormia entre esses dois soldados. Acorrentado com duas cadeias. E sentinelas à porta guardavam o caça. Já pensou? Ele estava acorrentado, dois guardas do lado, e na cela dele ainda tinha um guarda ali parado, plantadão ali, guardando aquela cela. Eu acho que era uma segurança máxima aqui, né? Ele estava realmente sendo totalmente guardado ali. Eis, porém, que sobreveio, quem? Um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, uma luz grande, por causa daquele anjo, iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Pedro, levanta. Então, as cadeias caíram das mãos dele. Olha só, quem entrou naquela prisão? Um anjo do Senhor. E esse anjo, obviamente, nenhum daqueles soldados estavam ali vendo ele. Porque o único que viu ele foi Pedro. E Pedro, ele tocou em Pedro. E no momento que ele tocou em Pedro, ele tinha autoridade, com certeza e força, aquelas correntes que estavam detendo Pedro, caíram. E aí, olha o que acontece. Depois que caíram aquelas correntes, disse o anjo, Pedro, singe-te, dá uma lavada aí, limpa teu rosto, né? Dá uma, tira esse negócio do teu olho aí, que você estava dormindo, vai, né? Calça, sandálias, né? Veste tua roupa também, singe-te, né? Calça, sandálias, e aí ele assim fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, Pedro foi lá, né? Se asseou um pouco, vestiu a sandalinha dele, o sapato, e vestiu uma capa, e seguiu aquele anjo. Olha só a história. Então, saindo, seguia, não sabendo se era real o que fazia por meio do anjo, ou parecia-lhe uma visão. Pedro, olha assim, ele falou assim, não sei não, mas será que isso aqui é uma visão que eu estou tendo, um sonho? Será que é real? Será que está acontecendo? Um anjo vem aqui, me toca, me tira daqui, eu estou acompanhando ele. Depois dele ter passado a primeira e a segunda sentinela, porque era uma segurança máxima, além dos dois guardas, uma sentinela, tinha uma outra sentinela, ele chegou ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Eu vou dar uma pausa aqui para ir para o intervalo, mas eu quero que você entenda algo muito tremendo. Portões de bronze, de ferro, não se abrem assim automaticamente. Pessoas guardas na sua sã mente que estão ali guardando, não ficam dessa maneira. Algo aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu aqui? Deus interveio. Isso aqui é uma coisa milagrosa. Mas aconteceu, sabe por quê? Porque havia oração incessante, oração contínua, oração a Deus da parte da igreja por Pedro. Olha o valor da oração intercessória, da oração movida por Deus. Tremendo, né? Por que ninguém se glorie. Ah, mas eu orei porque eu orei e Deus fez. Não é assim. Você ora e Deus age. Mas a força que você tem, a força para orar, a fé, vem de Deus. Deus capacitou. Deus levantou aquela igreja para orar. E ali começou a acontecer um milagre. Você vai ver o restante desse milagre porque a gente vai agora para um breve intervalo. Tá bom? Nós estamos falando hoje sobre o valor da intercessão. E quem sabe hoje tem alguém na tua família que seja como Pedro. Talvez não preso numa cadeia, mas preso por amarras fortes que só Deus pode libertar. Então, meu irmão, comece a orar a esse Deus. Clamar, louvar e faça essa oração na força do Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais mais